Oi, oi, gente! Seja muito bem-vindos aqui ao canal Prit Crochê, então, já te convido aí, se não é inscrito ainda, se inscreve no canal e não esqueça, por gentileza, de deixar o seu like, que não lhe custa nada mais, que ajuda bastante aqui no nosso trabalho, ok? Deixa só um pedacinho aqui, ó, pra fazer uma curiosidade pra você, sabe? Pra você ficar curiosinha aí, querendo saber o que é esse amigurumi que tá ali do lado, mas eu não sou muito de fazer segredo, então, já vou mostrar logo de uma vez que fofura linda que é essa aqui, que é o Chaves, da Turma do Chaves, né? Então, não sei, quem me segue lá no Instagram, quem tá por aqui também no YouTube, mas que me segue lá no Instagram, já viu essa belezinha aqui, e uma turminha que vem junto acompanhando ele, já viu lá no Instagram que eu já postei fotos, já fiz Reels, fiz Stories também, então, se você não me segue por lá, então, vá lá no arroba Prit Crochê e me segue, tá bom? Então, esta lindeza aqui faz parte, não tem videoaula grátis, ok? Já vou falando logo, na verdade, eu creio que deve ter alguma videoaula grátis, mas não é exatamente esse modelo, porque esse modelo aqui de amigurumi é inspirado no Funko Pop, que eles são assim, menorzinhos, mas com o olho maior, a cabeça é maior do que o corpo, é o estilo, né, do Funko Pop, porém feito em amigurumi. E é feito lá pela Caco Amigurumi, que é a mesma professora, né, a Ju Sanches, que é a mesma professora do curso Minimin, que eu também já mostrei aqui no canal pra vocês. E aí, ela fez mais um outro curso, que é esse aqui, que se chama Vila Pop, que é a turminha do Chaves, mas através dessa base aqui, do corpinho, o modo que ela ensina lá, ela vai dando várias dicas pra gente conseguir fazer outros personagens também, até personalizar pessoas também, né, do jeito que o cliente quiser, tá? E aí, eu vou mostrar um a um aqui pra vocês, os que eu já fiz, eu não fiz todos ainda da turma do Chaves, né, porque eu não tive encomenda ainda, mas ainda aqui nesse vídeo eu quero mostrar que eu vou embalar, que eu vendi três deles lá pela loja da Shopping, aí eu vou falando, né, pra vocês e mostrar, tá? Então, esse aqui é o Chaves, com o seu chapéuzinho característico, né, o suspensório, o vestido errado assim, que ele costumava usar, né, super lindo. Essa, esse daqui, deixa eu pegar outro pra mostrar, o Kiko, lindo também, com a sua roupinha de marinheiro, o abonézinho colorido, né, a gravatinha, são detalhes assim, pequenos detalhes, mas que fazem a diferença pra ficar mais parecido ainda, né, com o personagem, que eu acho super importante, super legal. A mamãe do Kiko, a dona Florinda, eu adorei fazer, essa aqui, apesar de ser, acho que ela é a mais trabalhosa deles, né, por conta dos bobs, mas ficou muito linda. Ó, os bobs, aí aqui atrás eu fiz um lacinho, né, do aventalzinho dela, que é em mais, aqui. Fiz também o Chapolin, esse detalhezinho na roupinha eu fiz com feltro e daí peguei tinta de tecido pra escrever aqui, ó, o CH do Chapolin, né, peguei um feltro amarelo, recortei o coraçãozinho e escrevi CH com tinta de tecido. E deu certo, ficou bem legal, assim, né, com a roupinha, as anteninhas, é, ainda eu pretendo fazer o, aquele martelo, acho que é martelo biônico, que fala, marreta biônica, né, que ele usava também, pretendo fazer só pra dar mais um charme, um detalhe a mais, né. Esse aqui é o seu madruga, com o seu chapéuzinho catar ovo, característico, a roupa, bem simples, né, o bigode, bem parecido mesmo, a cara meio de bravo, né, e já peguei aqui, antes de terminar de mostrar o seu madruga, já peguei a chiquinha. Olha o cabelinho, que coisa mais linda, a roupinha, aqui, né, o, o, a blusa dela, né, que ela vestia tudo errado na parte de trás, linda demais, e esse óculos eu fiz, é, tem um tutorial aqui no YouTube mesmo, lá da Amanita Crochê, onde ela ensina a fazer óculos assim, com arame galvanizado, com esse daqui, em especial, não foi arame galvanizado que eu usei. Eu usei um espiral de caderno, sabe, esse encapadinho de preto, eu fiz com ele, e lá no canal dela, ela ensina. Eu vou, se eu lembrar, eu vou deixar o link desse do óculos, porque serve, né, você vai fazer do tamanho que você precisar pro amigurumi, qualquer amigurumi vai servir, portanto, né, então, eu vou deixar na descrição o link desse do óculosinho, tá bom? Ah, daí dá pra fazer redondo, dá pra fazer quadradinho, né, você que vê aí qual modelo que precisa. Ah, sim, outra questão, sobre o modelo Funko Pop, geralmente o Funko, ele não tem boca, ele é assim mesmo, tá? Mas, obviamente, que se o cliente que for adquirir pedir, você coloca boca, eu prefiro com boca, aí, né, a gente faz, claro, porque é a vantagem do personalizado, né, você poder fazer do modo que a pessoa escolher, né? E aí, eu falei que tive uma venda, então, eu fiz da turminha do Chaves, eu fiz esses seis personagens, e os que foram vendidos são esses três aqui, o Chapolin, o Seu Madruga e a Chiquinha. Esses três já estão vendidos, e eu vou mostrar depois como que eu embalo pra enviar pelo correio. E esta venda, né, que eu disse que ia contar mais detalhes, essa venda foi feita lá pela minha loja da Shopee. O nome da loja é Pretty Crochê, igualzinho aqui do canal, igualzinho do Instagram, da página do Facebook também, é tudo é Pretty Crochê, tá bom? E eu sempre deixo na descrição dos vídeos aqui do canal, de todos os vídeos, eu deixo os links das lojinhas. Falei no plural porque eu tenho tanto essa Pretty Crochê na Shopee, tenho no Eloset e tenho no Mercado Livre também, tá bom? Então, eu vou deixar, sempre deixo o link de todos na descrição, ok? E aí, esses três aqui foram vendidos, então o que eu fiz? Coloquei lá na Shopee, né, como foi vendido, vai aparecer como produto esgotado, né, porque só tinha um de cara. Então, eu fui lá e coloquei eles como pré-venda, como pra pessoa encomendar, né, quem quiser adquirir outros personagens iguais, pode encomendar. Daí, eu coloquei, eu não lembro se é 10 ou 15 dias que eu coloquei lá de prazo pra dar tempo de eu fazer, né, cada peça pra poder enviar pra cliente, tá? E, no caso aí, aqueles três, a dona Florinda, o Kiko e o Chaves estão lá disponíveis em pronta entrega, tá? Então, se você tiver interesse, já sabe, né? É só acessar o link aqui na descrição, entra lá na minha lojinha e adquira o seu preferido. E aí, eu queria mostrar o legal, né, dessa base, a base do Vila Pop, né, esse, o corpinho, a cabeça, tudo, dá pra fazer outros personagens. Então, um exemplo é esse que eu fiz, coisa mais linda, amei esse daqui, o Capitão América, que eu fiz no mesmo estilo, né? Eu quero fazer mais super-heróis, né, que só o Capitão América é pouco, né, eu acho que tem que fazer mais pra chamar mais atenção, né, de clientes novos, né, que gostem de super-heróis. E fiz também a vandinha, a mini-vandinha também no mesmo padrão, né, de funko, com aquele uniforme, ó, esse aqui, ela é a mais trabalhosa. No caso, esses dois aqui também estão inclusos no curso Vila Pop, que eu falei, tá? Lá da Kako Amigurumi, estão inclusos os dois. Mas eu acho que ela é a mais trabalhosa de todas, e eu ainda não fiz todas as peças que tem no curso, então, imagina. Eu acho que ela é a mais trabalhosa por conta de toda essa troca de cor aqui, sabe? Então, dá bastante trabalho. Eu gostei do resultado, né, dá bastante trabalho, mas eu gostei. Então, se você tiver interesse, né, em adquirir, ou conhece alguém que gosta muito, ou da vandinha, ou de super-heróis, né, ou mesmo. Da turminha do Chaves, pode indicar meu trabalho, né, ou também se você é artesã do Amigurumi e também quiser entrar no curso, aí tem que procurar a Kako Amigurumi lá no Instagram pra ver quando que ela vai abrir novas turmas, né, porque de tempos em tempos ela vai abrindo novas turmas, não fica, o curso não fica aberto o tempo todo, sabe? É de tempo em tempo que ela vai pondo turmas novas, beleza? Então, eu vou tirar tudo isso aqui daqui pra poder mostrar como que eu vou fazer pra embalar isso aqui. Vou dar algumas diquinhas aí pra vocês também, peraí. Pronto, peguei algumas coisinhas ali já pra poder dar algumas dicas. A primeira dica que eu queria passar pra vocês, então, muita gente já sabe, né, mas pode ser que tenha alguém aqui que não saia. Olha, por exemplo, tá vendo que aqui tem, ó, o fio preto é um problema sério, né, pra gente, porque sempre fica assim, ó, cheio de fiapinho, tá vendo que ele pega fiapa à toa? Então, o que que eu faço? A primeira coisa, antes de embalar, principalmente as peças que tem a cor preta, algum detalhe em cor preta, eu pego um pedaço de durex, você vai pegar um pedacinho de durex e vai passar o durex assim, ó, em toda essa parte aqui preta, porque daí vai grudar, é, todos esses fiapos aqui vão grudar no durex, tá? E sai tudo, vai ficar limpinho, tá? A primeira coisa que eu faço é isso, aqui eu vou passar algumas dicas por cima aí pra vocês, tá bom? Então, pra, se te servir de alguma coisa, né, não esquece de deixar o like. Então, aqui, ó, outra coisa que eu quero mostrar, são, eu não sei se eu vou conseguir fazer, fazer focar, mas eu vou ler aqui pra vocês alguns cartõezinhos que eu fiz, que eu tenho enviado junto pra, com cada encomenda, aí eu escolho, né, qual que eu vou enviar, como que, e tudo. Então, por exemplo, esse aqui, ó, olá, você acaba de receber um amigurumi, amigurumi é uma técnica japonesa que serve para criar bonecos em crochê, espero que goste, se postar nas redes sociais, marque meu perfil, vou ficar feliz, aí coloquei ali, arroba prettycrochê embaixo, né? Já é um modo de divulgar o Instagram da gente também, né? Essa outra aqui, ó, feito à mão e com o coração, seu pedido foi preparado e embalado com muita dedicação e carinho. Obrigada pela confiança em meu trabalho. Não esqueça de registrar este momento e se postar na sua rede social, me marca, que eu vou adorar ver você com o seu amigurumi. Eu coloquei o arroba prettycrochê e coloquei o meu WhatsApp embaixo também. Também é mais uma forma de divulgar meu trabalho, né? Porque às vezes a pessoa compra, né, alguma coisa, principalmente as pessoas que compram nas lojinhas virtuais, não tem muito esse contato com a gente, né? A pessoa quando já te segue no Instagram, por exemplo, ou já tem o seu WhatsApp, ela já tem um vínculo, né? Ela vai lembrar de você. E, né, quando a gente compra em loja virtual, muitas das vezes a gente nem lembra o nome da loja, né? Então, se você colocar no cartãozinho, fica mais fácil da pessoa lembrar o nome e também porque, ah, ela comprou, né, presenteou alguém e tal. Aí alguém viu e falou, ah, onde você comprou? Daí, pronto, ela vai lá no cartãozinho e já vai ver. Pelo menos a rede social, vai ver o WhatsApp, já vai poder, né, fazer uma divulgação aí pra gente até meio sem querer, né? Só pra responder a pergunta de alguém, né? E aqui eu fiz um outro, esse daqui eu peguei na internet mesmo, que é instruções de lavagem. Se você entrar no Google e escrever lá, instruções de lavagem para amigurumi, vai aparecer essa daqui, que tem a letrinha bem miúda. Eu vou ler aqui, ó. Como lavar seus amigurumis. Lavar a mão com movimentos suaves, utilizando sabão neutro, embarra o líquido. Enxaguar em água corrente, não deixar de morro. Não torcer, tirar o excesso da água com uma toalha de banho, pressionando o seu amiguinho com abraços bem apertados. Secar a sombra e tentar não deixar água acumular nas extremidades. Não pendurar. Pronto, né? Geralmente eu mando a instrução de lavagem, que sempre, né, se for amigurumi, né, que essa instrução é pra amigurumi, então não adiantaria eu mandar junto com tapete, por exemplo. E mando daí um desses dois cartõezinhos aqui, tô querendo fazer outros, né, diferenciados, escrever outras frases. Ó, tenho esse aqui também, que eu comprei numa loja, né, na minha cidade aqui, na verdade é uma distribuidora de doces, lá vende embalagem, vende sacolinha, tudo. Então, achei esse aqui, ó, produto 100% artesanal, feito com carinho, gostei. Essa tagzinha aqui já serve também, né, uma coisa bem simples, bem pra remeter ao feito à mão, né, eu achei super legal. Esse aqui também, também dá pra enviar, né, junto, ou em cada pedido você vai variando, né, o que vai enviar, ou se você quiser escolhe um só pra ser padrão, né, pra enviar sempre o mesmo. Essa caixinha aqui, eu tô reaproveitando ela, é outra dica, tá? Ó, ela tem essas coisas escritas, na verdade, essa caixa aqui, foi o meu esposo que comprou um som de carro, veio nessa caixinha, e aí eu tô reaproveitando ela pra poder enviar esta encomenda. Aí, o que que eu fiz? Coloquei, eu desmontei a caixa e montei novamente, só que agora, ó, a parte que tava pra fora, com essas coisas escritas, vai ficar dentro, tá? E a parte de fora da caixinha, deixa eu fechar aqui, ó, a parte de fora vai ficar lisinha, ó, sem nada escrito. Então, já é bem melhor, tanto pro correio, se lá no correio eles quiserem embaçar, né, já não vão, porque a caixa tá limpinha, né, sem nada escrito. E não é todo, não é todo correio, na verdade, quem encheu o saco sobre isso, sabe? Eu já vi relatos de pessoas aí dizendo que mandaram como escrito mesmo pro lá de fora, ninguém falou nada, mas além disso, do correio, ainda tem a questão, né, da cliente mesmo, né? Você, acho que assim fica um pouquinho mais, como que eu digo, melhor apresentável, vamos dizer assim, pra enviar, né? E aí, o que que eu faço? Eu vou colocar os três neste saquinho aqui, que vai caber no saquinho grande, esse, é, não seria necessário fazer isso aqui se eu pudesse confiar que o correio vai cuidar bem da encomenda, que não vai rasgar a caixa, que não vai sujar, sei lá, qualquer coisa pode acontecer aí nesse trajeto, né? E a gente não, a gente sabe que não pode confiar. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar os três dentro, ó, vai caber, vai sobrar espaço ainda, vou colocar os três aqui dentro, e daí venho mostrando. Pronto, coloquei eles três dentro do pacotinho, né, já, pra não fazer tanto barulho aqui, peguei uma fitinha dessa de cetim, esquentei as pontinhas, né, porque a fitinha de cetim, ela vai se desmanchando, né, se você não queimar a pontinha dela. Então, eu tenho um isqueiro só pra fazer isso, só uso ele pra isso. E daí, coloquei aquela, passei a fitinha por dentro do buraquinho aqui da tag, ó, escrito produto 100% artesanal, e vou deixar assim mesmo, né, pra ficar aparecendo a tag por cima, bem bonitinho. Vou colocar um brindezinho, o que que eu fiz? Peguei outro, um pacotinho pequenininho, ou se você não tiver um pacotinho pequenininho, pode colocar tudo junto, né, tudo no mesmo pacote. Eu coloquei aquele recadinho lá, a instrução de lavagem, mais um dos outros recadinhos que eu já mostrei, e uma florzinha dessa daqui. O passo a passo dessa florzinha eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo, porque é no canal da Kako Amigurumi que ela ensinou gratuito. É a mesma florzinha que essa daqui, só que essa aqui eu fiz o cabinho dela curto demais, acabou ficando muito curto, aí eu deixei aqui, ó, e fiz, aproveitei todas as sobrinhas de fio, ó, pra fazer a parte do vasinho, e ficou assim, super coloridinho. Ah, eu até gostei do resultado, mas essa aqui tá mais bonitinha, né? Então, também foi feita com sobras de fio ali, ó, um vasinho, é, um tom de roxo, é, branco, e daí, ó, um marronzinho aqui pra imitar a terra. Então, esse vai ficar aqui, porque vai de brinde, né? E é só fechar. Essa aqui, ah, eu não vou mostrar, né, o endereço da cliente, aqui tá a, a etiqueta, aqui, ó. A etiqueta vem assim, ah, lá da, da Shopping, né, que agora a gente tem que levar, ah, os, os envios, né, tem que ser pelo, pega aqui, e aí vem assim a etiqueta agora. Ah, essa, é, essa encomenda aqui, essa venda vai pra cidade de São Carlos, em São Paulo. E a cliente Antônia, gratidão por sua compra. Não sei se ela me acompanha aqui, né, no YouTube também, mas se acompanha, já tô mandando aqui um beijão, e meu muito obrigada, e espero que ela goste, né, da encomenda dela. Então, só vou recortar a etiqueta pra colar aqui, a declaração de conteúdo, e vou lá fazer o envio pra ela. Então, é, ó, uma embalagem super simples, né, não tem nada demais. Claro, o meu sonho, ainda, quem sabe, um dia eu vou poder fazer, de comprar aquelas caixinhas coloridas, com o nome aqui escrito Prit, crochê grandão, sabe, super bonito. Por enquanto ainda não dá, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, deixa o seu joinha. Beijo!